Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Super Nat... Bien revenu Nathan ! Super ! Matéo ! Matéo ! Fiz gato com você! Tá passando! Matho... Vai, Felipe, forte! No é, cara de volta! Téô! Tato ! Tato! Viva! Viva! Tato! Aplausos 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 Boa noite! 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 O que é isso? 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 Eu vou me questionar para me la fazer, eu sei. Eu vou me questionar, eu vou me questionar. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.